O Rotary Club de Nova Mutum agora conta com mais 96 itens, graças às parcerias firmadas. Parte do recurso veio através do Ministério Público, mais de R$ 15 mil. Outra verba veio da Cooperativa Sicred, onde ajudou com R$ 7 mil através do programa Fundo Social, que serve para auxiliar e apoiar projetos da cidade. E o Banco Ortopédico é uma das entidades contempladas pela instituição financeira. O Fundo Social é constituído para dar um apoio às entidades do município. Ele está distribuindo em todos os municípios onde Sicred atua. E aqui em Nova Mutum a gente teve algumas entidades que escreveram no Fundo Social, é aberto a toda a comunidade, e o Rotary foi uma dessas entidades. E através desse apoio, do projeto, através do Banco Ortopédico, que foi feita a transferência dos valores para a aquisição das cadeiras, de todos esses equipamentos que o Rotary dispõe a toda a comunidade. Então, Sicred fica muito satisfeito em poder contribuir também através do Fundo Social, com a comunidade, através do Rotary. Dentre os itens, tem andadores, muletas, cadeiras de banho, bengalas de bastão, botas ortopédicas e cadeiras de rodas. Todos serão destinados para pessoas debilitadas aqui da cidade. Uma das maiores compras que foi feita nos últimos anos, através do Sicred, um grande parceiro de quatro anos pelo menos, e do Ministério Público, através das ações, penalizações, a gente acaba recebendo uma verba deles também. E essa do Ministério Público já vem em anos, desde 2012, mais ou menos, 2013, que a gente já vem construindo esse trabalho, e hoje a gente recebe essas verbas para isso. Então, essa compra vem corar um trabalho dessa gestão toda, do clube inteiro, dos companheiros que fazem parte desse processo, para que a gente consiga efetuar. E essas parceiras com os empregos e os privados são fundamentais nesse processo. Hoje o Rotary conta com mais de 600 itens espalhados pela cidade, com pessoas que precisam. No mês, cerca de 10 a 15 pessoas procuram ajuda, e com essa nova remessa, vão conseguir atender uma demanda maior. Quem desejar ajudar o Rotary com algum item, é só entrar em contato através das redes sociais ou do número do Banco Ortopédico. Lembrando que essa entidade não recebe doação em dinheiro, apenas com itens para ajudar quem precisa.